E aí, minha gente? O BBB22 acabou, mas eu vou encarar mais um desafio aqui no Multishow. O desafio do Eliminado. A brincadeira vai funcionar assim. Eu vou transformar a casa em fã-clube e distribuir adjetivos carinhosos pra quem continua lá dentro. Vamos ver no que vai dar? O líder do fã-clube. Na verdade, é a líder do fã-clube. Conhece todo mundo e está por dentro de todas as sofocas. Por isso aqui você já sabe quem é, né? Minha mãezona lá dentro, linda da quebrada, é ela. Ela é a líder do meu fã-clube. Tem também o fã-twitteiro, que é aquele que gosta de uma baguncinha e também gosta de uma tretinha. Acredito que essa também seria uma fã, né? Vamos botar quem? Vamos botar a Nátia, a Natália? Tem também o fã-casual, que fica mais na dele, não se envolve muito em polêmica do fã-clube. Vou botar Pedro. Pedro é meu fã-casual, que ele é mais na dele, tem aquele jeito maravilhoso dele de ser, que está de bem com a vida. Seria Pedinho. O fã-insistente. Ele vive repetindo as mesmas coisas e não troca de argumentos. Alô, dona Eslovenha? Dona Eslovenha Marques? É você, meu amor. Você com aquele seu papo de incoerência, de assumir os erros, eu te amo. Você é essa minha fã. O fã-indeciso. Está sempre trocando de ídolo e cola em quem está bem na fita, né, meu gente? Então, deixa eu botar quem? Vou botar ele. Ele é meu fã-indeciso. O fã-famoso. Alguns amam, outros não muito, mas ele sempre chama a atenção no fã-clube. O tu é você, meu amor. Fui seu fã 10 anos atrás, sou hoje, agora você é meu também. O fã-hater. Ele é meio duas caras, sabe? Às vezes está falando maravilhas, às vezes está descendo a lenha. Gusta, gusta? É tu, né, meu amor? O Dirk me ama, mas votou em mim. Mas, enfim, continuo te amando. E aí, pessoal? O que foi que acharam do meu fã-clube? Não deixe de comentar aqui nos comentários. E é claro, né, minha gente? Segui o Multishow em todas as plataformas digitais para ficar por dentro do BBB22. Um beijo, um cheiro bem grande na Vila, tu goi.